E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Quem está falando aqui é Fernando Souza, sou procurador jurídico concursado, aprovado em diversas procuradorias. Se você está chegando agora e ainda não conhece o canal, o canal aqui é destinado aos concursos de carreira jurídica, em especial aos concursos de advocacia pública, ou seja, em linhas gerais. Isso aí é um concurso em qualquer canto do Brasil, seja para advogado, procurador, das mais variadas nomenclaturas, porque tem muitos concursos que têm nomes bem diferentes, como assessor jurídico municipal, técnico de nível superior municipal, e quando nós analisamos esses digitais, no fim, tratam-se somente de procurador ou advogado, de município, advogado, de câmara municipal, tudo você encontra aqui no nosso canal. Além disso, muito conteúdo, como dicas, análise, perfis de bancas, organizadora, tudo aí que você precisa para tomar uma decisão importante. Qual? Aquela de se inscrever em determinado concurso. E você já viu aí que temos aí concurso no município de Novo Hamburgo, município aí localizado no estado do Rio Grande do Sul, ficando aí, fazendo parte integrante da região metropolitana de Porto Alegre. Pois é, Novo Hamburgo fica tão somente 42 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, fazendo ali divisa com o município de Campo Bom, município de Estância Velha e São Leopoldo. E Novo Hamburgo tem aí, hoje, aproximadamente ali, 250 mil habitantes. Então, é um município de médio porte. Então, é importante aí que vemos aí recentemente o serviço de água e esgoto, concurso aí de serviço de água e esgoto. No ano passado, a FGM de Novo Hamburgo também, né? Então, muitas oportunidades no município de Novo Hamburgo. E hoje nós vamos falar da Companhia Municipal de Urbanismo do município de Novo Hamburgo. Então, se você não conhece a Companhia Municipal de Urbanismo, trata-se aqui de uma sociedade de economia mista do município de Novo Hamburgo, integrante aí da administração indireta do município de Novo Hamburgo, tá bom? Então, hoje vamos falar do concurso aqui de procurador da COMU, Companhia, novamente Companhia Municipal de Urbanismo do município de Novo Hamburgo. Bom, então temos aí o cargo de procurador e vamos aí, sem mais enrolação, direto aí para a análise desse edital. Beleza? Então, a COMU lançou o edital de concurso público para o cargo de procurador municipal, procurador da COMU. Inicialmente aí já antecipo, traço de uma sociedade de economia mista, logo aí o seu regime é CLT, já vi muitos colegas aí perguntando, você vai trabalhar sob o regime seletista, que vai ter aí uma jornada de 44 horas semanais, e dá aí 220 horas mensais. Temos aí para o cargo de procurador uma vaga para ampla concorrência, e temos aí um base de R$8.107,00, e o valor da sua hora mês é R$36,85. Ou seja, por hora o procurador aqui vai receber R$36,85. Vamos lá para os requisitos, recebi algumas perguntas, quanto a esses requisitos aqui, principalmente pela exigência de CNH. além da experiência de seis meses de atividade jurídica. Então requisitos aqui, superior, completo e indireito, inscrição nos quadros da OAB, seccional do estado do Rio Grande do Sul. Então só voltando aqui, sempre falando aqui de alguns pontos importantes, regime XCLT, uma sociedade de economia mista, a COMU, e você tem aí como requisitos para o cumprimento dessa carga horária de 44 horas semanais, você precisa ter, para ingressar aqui, ensino superior em direito, dar inscritos nos quadros da OAB, seccional Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Aí fala, poxa, mas eu quero prestar esse concurso, mas eu não tenho aí uma inscrição lá no Rio Grande do Sul. Preciso urgente fazer uma inscrição complementar? Pessoal, dá tempo suficiente. Muitas vezes você precisa apresentar um número somente, em caso de nomeação. Bom, então não se preocupe com isso, que dá tempo. Sobre a exigência de habilitação. Alguns colegas já me perguntaram, poxa, mas isso é legal? É constitucional? Pode pedir? Pessoal, pode pedir sim. Pode pedir sim. Isso é comum, principalmente em conselhos de classe, pede bastante conselhos de classe, porque aqui o advogado, por ser uma sociedade de economia mista, TLT, vai estar constantemente viajando. Então, é até uma maneira de economizar aqui, né? Porque, veja bem, se você for participar de algum evento fora aqui dos limites aqui do município de Novo Hamburgo, que eventualmente você tem aí que se hospedar, né? E tem o veículo, lógico, da Comu, que você não precisa levar o motorista contigo. Você pode dirigir. Aí vai falar, poxa, mas eu não dirijo. Tá lá. Tá lá. Como requisito, inclusive, a habilitação. Você pode aí dirigir. Eu mesmo. Quantas vezes eu já saí, inclusive com um carro do município autorizado, inclusive. Eu fui dirigindo para um evento. Tenho habilitação. Falei, não, pode deixar que eu dirijo. Normal. Isso é normal. Não vejo nada de irregular nisso, nessas exigências. Então, tem que ter habilitação. Tem que ter. Se você não tem também, dar tempo aí de tirar, é muito rápido aí o procedimento. Tá bom? Dar tempo sim também. Fora a experiência de seis meses, pela CLT também. pode pedir, sim, experiência profissional de seis meses. Isso tem previsão na CLT. Tá bom? Vamos seguindo aí. Quero te falar dos benefícios. Você, como procurador da Comur, você tem direito aí à sua atividade. Acho muito difícil aí o procurador ter, né? Até por conta aí da atividade não ser insalubre. Ela vai falar, ah, mas posso dirigir. De repente, não seria insalubridade, né? Seria periculosidade. De repente, pode receber aí, né? A depender do caso aí. Alimentação. Valor de 22 por dia, né? Você vai ter no total aí por mês, aproximadamente, os 450 reais. Além da alimentação, vale lanche no valor de 11 reais por dia útil, trabalhado. além disso, você tem o plano de saúde na modalidade ambulatorial e você tem uma contraprestação na proporção de 50% do valor do plano, conforme a sua faixa etária. E há a possibilidade de adesão à modalidade hospitalar, desde que o empregado arque com os custos adicionais. são benefícios importantes, claro, importantes e que vale a pena aí também. Então, CLT tem muita coisa importante também. Vamos lá, quero seguir e falar aí do cronograma desse concurso e te falar um pouquinho sobre a banca organizadora. É o IBGP, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa. Vai falar, poxa, eu não conheço essa banca. Pessoal, essa banca aqui ela é de Minas. Então, tem muitos editais que essa banca organiza. Bastante concurso de advocacia pública, principalmente no estado de Minas Gerais e muita prova, muita, mas muita prova de parâmetro aí de estudo. Então, é uma banca tranquila, cobra, inclusive, jurisprudência, cobra jurisprudência, jurisprudência e muita atenção aí nessa banca também, não é porque é uma banca um pouco desconhecida aí, inclusive, se aventurando a organizar concurso no Rio Grande do Sul, ela vai ser uma banca tranquila demais, inclusive, cobra jurisprudência. As inscrições começam, aliás, a partir das nove horas do dia 22 de maio e vão até na verdade aqui, pessoal, só corrigindo, inscrições do dia 22 de maio até o dia 22 de junho e a isenção do dia 22 ao 30 de maio. as nossas provas, teremos aí duas etapas aqui, serão realizadas no próximo dia 23 de julho. Beleza? Então, pegar aí o cronograma, banca aí bem tranquila, banca aí de Minas Gerais, né? Então, acho que aqui é o primeiro, desde que eu acompanhe, é o primeiro concurso que essa banca está organizando aí fora do estado aí de Minas. Bom, vamos seguindo e eu quero te falar dessas etapas. Três etapas, objetiva, discursiva e títulos. Objetiva, discursiva e títulos. As duas primeiras de caráter classificatório e eliminatório e a terceira de caráter classificatório. Vamos lá? Prova objetiva assim composta. Então, cargo de procurador, vamos ter 15 questões de português, 10 de legislação, 25 de específico, um total de 50 questões. Sendo aí 100 pontos possíveis, mais 20 pontos na peça jurídica. Mais 20 pontos na peça jurídica. Prova discursiva, peça jurídica. Tá? Já explico também essa questão aqui da peça jurídica. E 10 pontos possíveis aí também de provas de títulos. Bom, então 15 de português, 10 de legislação e 25 de específico. Vamos lá? Seguindo aí sobre conhecimento específico, 25 questões. Direito administrativo, direito civil, processo civil, direito do trabalho e processo do trabalho. Tá? Tem que sair duas vezes aqui direito civil. Eu só quero aqui te falar, né? Só te chamar a atenção. Coloquei aqui direito constitucional, porque se você abriu o edital agora, não tem lá no edital no específico constitucional. Onde está o constitucional? Aqui dentro, ó. Das legislações. Tá aqui. Então lá fala noções, noções de direito constitucional. Além de outras matérias, tá? Mas acabei colocando aqui dentro do conhecimento específico constitucional. Bom? Então vai cair constitucional, mas não está ali dentro específico. Está naquele item ali legislação. Está lá. Noções de direito constitucional. Bom? Então, prova tranquila. Tem muita questão aí para treino dessa banca e vocês não podem aí perder essa oportunidade. Seguindo aí, prova discursiva. a prova discursiva para o cargo de procurador valerá 20 pontos e será considerado aprovado aquele que tiver 50% dos pontos. Ou seja, tem que ter no mínimo 10 pontos. aí você me pergunta todos irão fazer as duas provas mas quantos terão as provas discursivas corrigidas? Somente os 30 primeiros candidatos para o cargo de procurador incluindo os empatados na última posição. então lá você viu reparou que lá em alguns slides anteriores falava em peça jurídica como prova discursiva o edital no item 4.7 fala que a prova discursiva para o cargo de procurador será composta da resolução de dois casos jurídicos que deverão ser redigidos com resposta de até 25 linhas para cada. Então o edital fala lá mostrei bem claro em peça processual peça processual só que aqui já fala que vamos ter dois casos jurídicos que a banca vai te apresentar e você tem que colocar a tua solução dos casos jurídicos num espaço de até 120 até 25 linhas 25 linhas para cada questão ou seja para cada caso prático tá então são casos práticos estamos falando aqui de sociedade economia mista né e cujo regime é CLT e vai cair só voltando aqui direito do trabalho e processo do trabalho então é grande é grande a possibilidade que poderemos ter aí em um desses casos alguma matéria trabalhista viu alguma matéria trabalhista é muito importante inclusive ler a lei das estatais né também né muito importante tá então a lei principal é essa lei das estatais estamos falando aqui de sociedade de economia mista tá bom então seguindo aí eu quero te falar da prova de título essa prova de título que trouxe aqui não somente os títulos de formação acadêmica mas tem também titulação de experiência profissional que vale outros cinco pontos então os cinco pontos primeiros aí né mestrado doutorado e pós graduação com 360 horas no meio doutorado dois pontos e meio mestrado um ponto e meio e pós um ponto já na experiência profissional você lembrando que você precisa ter seis meses de experiência tá já pra poder se inscrever no concurso atuação instituição pública e privada meio ponto a cada seis meses então você se você já escreveu aqui você tem aí já meio ponto porque você precisa como critério de inscrição né pra posse e pode contar até três pontos exercícios em serviços advocatistas ou atividades jurídicas um ponto e você pode somar até dois pontos e como isso se comprova no mínimo com cinco processos judiciais diferente por ano emitidas certidões emitidas pelas respectivas varas de atuação e documento oficial da OAB que ateste a data de inscrição os outros cinco pontos estão aqui beleza então só te falar aí que aparentemente esse é o primeiro concurso para procurador do comum da comum né e não há nenhum parâmetro lá de remuneração para o procurador tá por isso que a gente não colocou aqui como remuneração e parâmetro tá bom importante aí que você saiba sobre isso grande concurso excelente oportunidade e mais uma vez você acompanhou tudo aqui no nosso canal forte abraço tamo junto e até o próximo edital tchau 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 tchau